O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, inspecionou uma unidade das Forças Estratégicas do país na região de Kaluga, 160 quilômetros ao sul de Moscou, segundo informou hoje a assessoria de imprensa do Ministério. Durante a inspeção, o comandante-chefe das Forças Estratégicas, coronel-general Sergei Karakayev, informou o ministro sobre o rearmamento das unidades com os novos sistemas de mísseis IARs e a criação de condições de qualidade para o serviço de guarda e localização confortável dos militares. Os IARs, SS-27, de acordo com o nome dado pela OTAN, que podem ser implantados em lançadores móveis ou em tanques, têm alcance estimado de 12.900 quilômetros e podem transportar até seis ogivas termonucleares guiadas individualmente na última fase do voo. Segundo o comunicado da Defesa, publicado no Telegram junto com um vídeo da visita, o chefe da pasta verificou a organização das guardas dos operadores de um sistema estratégico de mísseis intercontinentais. Shoigu presenciou a exibição da capacidade de um lançamento e a operação de um módulo de defesa de nova geração, dirigido por controle remoto, capaz de garantir a segurança de instalações protegidas.